Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Muito apesar, e muito moça, e sem chance ao forte E eu comigo bem, chato, Deus te abraço E tem ele que anda do meu lado E assim eu já não posso sofrer no ano passado, não E eu chegava demais, e eu chegava pra cachorro Ano passado eu morri, mas assim eu não E eu chegava demais, e eu chegava pra cachorro Ano passado eu morri, mas assim eu não E eu chegava demais, e eu chegava demais, e eu não E eu chegava demais, e eu chegava demais, e eu acho que é isso Cara se olha demais, e eu que eu não sei